A maior rede de perfumaria e beleza do Brasil, agora em Patos de Minas. Lojas Rede, o melhor atendimento, mais de 15 mil produtos de beleza com os melhores preços. Bioestratos ou Lola a partir de R$ 29,90. Kit Pantene ou Seda a partir de R$ 15,99. Colestom R$ 16,90. Fralda Ruggs Mega R$ 35,99. Kit Sabonete Dove, a unidade sai a R$ 3,29. Acetona 500ml R$ 8,99. Alicate Mundial R$ 15,90. Esmaltes a partir de R$ 2,99. Chegamos em Patos de Minas. Lojas Rede, venha nos visitar na rua Major Bot 946 no centro. Tchau, tchau.